Em um treinamento com 80 alunos, 45 são destros e 27 são canhotos, e 8 são ambidestros, ambidestros, direita e esquerda. A probabilidade de um desses alunos escolhido ao acaso ser apenas destro é... Opa, o problema é de que? Probabilidade. Então já vou botar aqui, ó, probabilidade. Esse é o problema. Técnica R me diz o que? Técnica R. Probabilidade é o que eu quero sobre o total, né? Você pode usar a regra do E, regra do O, que não apareceu, ou caso geral. Caso geral é o que eu quero sobre o total. Vamos lá. Aí vamos lá. Eu vou separar as informações. Eu tenho um total de 80 alunos, né? Total de 80 alunos. Destros, né? Destros são 45. Canhotos são 27. E ambidestros, né? Destros e canhotos são 8. Aí ele quer a probabilidade do cara ser apenas destro. Cara, você pode montar o diagrama, mas eu acho desnecessário. Por quê? Pensa comigo. Ele quer a probabilidade do cara ser apenas... Destro, né? O cara ser apenas destro. A probabilidade do cara ser apenas destro, galera, é o que eu quero sobre o total. Pensa comigo. Quantos são destros? 45. Sendo que desses, 8 também são canhotos. Apenas destro vai ser o quê? 45 menos 8 sobre o total que é 80. Acabou. Tá? 45 menos 8. Quanto dá 45 menos 8, família? Não? 45 menos 8. Tira 5, tira 3. 37. 37 sobre 80. Show de bola? Então é 37, 80. Tá legal? 45 menos 8. 37, 80. Agora, galera, sobre o total que é 80. Agora, preste atenção. Você tem que passar para percentual. Como é que tu vai fazer para passar para percentual? Tu vai multiplicar aqui por 100%. Pode cortar um zero. Essa brincadeira vai ficar 370 dividido por 8. Agora, deixa eu te dar um poder. Sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. Porque ela está ali. Tá? Olhe para a resposta. Como assim olhe para a resposta, Renato? Vamos lá. 37. O primeiro número é 6, 5, 2, 3 ou 4. Aqui, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 9, 36. Opa. Ali tem que dar 37. Então vamos lá. 8 vezes 4, 32. Né? 8 vezes 4, 32. Então aqui só pode ser 4. Correto? Por que só pode ser 4, galera? Porque não vai ter outro. Aqui só pode poder ser 4. E aí nas opções só tem uma com 4. Qual o gabarito? 46. 46,26. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. É, campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, 3 bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1. Um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2. 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá 6 meses de acesso. Mais 6 meses de acesso. Totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas 8 semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de R$ 900. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257 à vista. É isso mesmo. Valor promocional ainda em 2022. Esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de R$ 900. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, 8 ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.